Hoje no Dia Internacional do Autismo, o Senac está aqui para falar para todas as familiares de autista, para todos os autistas que os nossos cursos estão adequados a vocês, a esse público. Nós temos toda uma equipe pedagógica e de professores preparados para recebê-los, para melhorar a qualificação de vocês, para melhorar a formação no sentido ainda de incluí-los no mercado de trabalho. Que é essa a missão do Programa Senac de Acessibilidade, oportunizar todas as pessoas com deficiências, qualificação de qualidade, melhorando a sua empregabilidade. Venha conhecer as nossas instalações que estão adequadas, os nossos edifícios e a nossa estrutura pedagógica, principalmente prontinha para receber você que é autista, você que mora na nossa capital ou em qualquer cidade do Piauí onde tenha uma sede do Senac.